Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. A história do grande presente de Natal. E uma menina bem querida foi escolhida pra trazer ele pra gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia um lindacinho apareceu e disse assim ó. Papai do século colocou um neném na tua barriga e ele mostrou um presente pra todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o manjo também apareceu pro José e falou assim ó. Não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele e a bom Maria fizeram uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que tava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho. Se por acaso ele ia ser um bombeiro. Se ele ia gostar de pizza. Se ele ia gostar de jogar cola. Se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém. E o bebezinho Jesus tava pronto pra nascer. Mas se você acredita que eles não tinham onde ficar. Todo mundo dizia assim. Não tem vaga. Tá lutado mesmo. Aqui não. Foi embora. E Jesus não tinha nem lugarzinho pra nascer. O único lugar que eles acharam pra ficar. Foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta. E aderam ser percebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando. O que que isso tá acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite. E aconteceu um milagre. E ali. Tendo com aquele monte de bichinhos. Jesus nasceu. Aí apareceu lá no céu. Uma linda estrela brilhante. Ela chamou três reis maus. Pra conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres. E levaram os presentes mais legais do mundo. Pro bebezinho Jesus. E lá no campo. Os pastores também foram chamados. Ela conheceu o filhinho de Deus. De repente. Proximo exército. Com muitos e muitos anjos. Aos pra adorar Jesus. Eles correram. Imagina só como foi isso. Andes. Magos. Pastores e bichinhos. Fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim. Aquele lugar bem simplesinho. Cheio de sujeito. Tava cheio de alegria. E essa é a história do primeiro Natal. Quando todo mundo ganha o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história. E acredita nela. Os andes fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa. Hoje é dia de festa. Tchau. 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 Tchau.